Helio Costa está com a gente ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Eu vou para Joinville agora, hein? Vou para Joinville e vou falar de gasolina. Presta atenção, já abasteceu o seu carro para o final de semana? Já abasteceu o carro? Pois bem, a gasolina está subindo, o combustível teve um novo reajuste. A gente vai mostrar para você as regiões do estado aqui. Se tiver a tela, pode colocar para mim aqui, Vero. Detalhe, hein? Se tiver a tela, pode colocar. Veja só, Chapecó, 4,16. Enche para mim, deixa Santa Catarina ver o preço do combustível. Olha lá, Gis, 4,18. Pode encher a tela, enche a tela para você ver melhor. Olha aqui, 4,16 em Chapecó. Lages você vai vendo a 4,18. Criciúma, 4,19. Florianópolis, 4,23 na região da Grande Florianópolis. Plumenau caiu um pouco, hein? 3,97. Isso é preço médio, viu, minha gente? Da gasolina, números atualizados. Itajaí, 4 pila, 4 redondo. E em Joinville, 4,15. Vamos ver aqui a gasolina mais cara, Grande Florianópolis, 4,23. Deixa eu chamar aqui a Carolina Fernandes, a nossa repórter que está ao vivo em Joinville. Hein, Carolina Fernandes? Por que esse reajuste conta tudo para a gente e os postos já estão repassando na bomba? É, Fernando. O reajuste foi autorizado pela própria Petrobras, né? Um reajuste de 4% lá nas refinarias. Mas esse percentual até chegar ao consumidor pode mudar, porque tem todos os custos aí de logística e também do próprio dono do posto, né? Assim, o preço médio, como você mostrou aí, agora pode ser reajustado, né? A estimativa aí é de mais 20 centavos na bomba. Então pode, o repasse agora fica a critério realmente dos donos de postos de combustíveis. São eles que vão ali fazer as contas e ver realmente qual é a margem aí que vão poder reajustar para os consumidores. Vamos dar uma olhadinha na matéria para entender melhor. Está muito cara a gasolina aqui para nós, catarinense, que está difícil. Fica pesado. E quem paga é o consumidor, né? Sempre a gente paga, né? Em Joinville, o preço médio da gasolina girava em torno de R$ 4,15. Já na capital, o preço do litro era de R$ 4,23. Em Itajaí, R$ 4,00. Em Blumenau, R$ 3,97. Em Criciúma, R$ 4,19. Em Lages, R$ 4,18. E em Chapecó, R$ 4,16. Mas todos esses valores vão sofrer com o reajuste já nos próximos dias. Nós temos agora duas situações que impactam no petróleo, no combustível no mercado interno. Que é a variação do preço do petróleo ou do barril, vamos assim dizer, no mercado internacional e também a situação do dólar no mercado interno. A venda de combustível é regulada pelo livre comércio. Isso significa que cabe aos donos dos postos decidirem quando e de quanto será o repasse do aumento para os clientes. E nós temos a carga tributária. A carga tributária é ali estática, mas tem um impacto muito grande no preço. E nós temos a carga tributária.